Maravilha, e você falou que você criou esse camisice, né? Camisa de time. Camisa de time-se. Eu queria perguntar pra você, quantas camisas de futebol você tem? Você sabe a quantidade? Não sei, eu nunca contei, mas eu acho que beira aí umas 500, cara. Olha só. Pra mais. Por que que acontece? Minha história com a camisa de time, ela começou em 2006. Tá. Quando meu pai me deu de Natal, devia ter uns 9 anos. Me deu de Natal uma camisa do Barcelona, do Ronaldinho. E ali, cara, eu vesti a camisa ali e falei, cara, gostei, assim, tô confiante, sabe? Pô, tô R10. E aí eu fui gostando, cara, e comecei a usar pra tudo. Tipo, e assim, a real é que a gente sempre teve uma situação financeira muito boa, tá? Meu pai é neurocirurgião e tal. Então, assim, a camisa de time era cara pra caramba. Ainda é, né? Ainda é, só que agora tem as versões talandesas e tudo mais. Mas tá mais acessível, assim, na época não. Então, assim, eu tinha muita camisa de time pra época e eu usava pra tudo, cara. Ia pra escola, dia normal, às vezes eu ia por cima do uniforme. E a galera me zoava, assim, tipo, pô, o cara da camisa de time, tá ligado? Eles sofriam um bulimzinho, assim, asa por debaixo dos panos. Mas eu sempre banquei. Falei, não, é da hora. É massa, eu vou usar. E você falou que tem umas 500 camisas. Essas 500 aí, quantas são do Palmeiras? Pô, deve ter uma 100 aí do Palmeiras, véi. Bom, é um bom número. Se fosse menos que 100, já ia criticar aqui, pô. Mas e qual camisa do Palmeiras você gosta de vestir? Pô, cara, eu tenho... Tem a superstição ali, tem aquela do jogador predileto. Eu gosto muito daquela de 2008, 2009, 2009, que quando o Palmeiras perdeu o título, né, pro Flamengo. Aquela da Adidas... Cara, eu tenho uma duobina daquela, véi. Nossa, aquela é louca, hein? Eu tenho uma escrita albina e eu tava num estádio no Prudentão. Olha lá, essa história é boa. É, a gente vai falar, vai falar. É o ponto, né? Vai falar, sim. Você tá falando das camisas, aham. As camisas, essa daí de 2009 é uma das que eu mais gosto. Eu não tenho muitas retrô. Assim, dificilmente eu compro camisa retrô. Então, eu comecei a torcer mesmo ali em 2006. E de lá pra cá, acho que essa de 2009 é a que eu mais gosto, assim. Curtiu a resenha? Então, assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante, palé, seguros porco. Tchau, tchau, tchau.